Psicólogos conscientes desenvolveram uma técnica documentada em detalhes em um excelente livro com a seguinte temática, como ouvir para seu filho falar, como falar para seu filho ouvir. Hoje, mais do que nunca, está sendo primordial entender a necessidade de saber quando é o momento de escutar e qual a ocasião para conversar. Por inúmeras razões, seja choque de gerações, impaciência, falta de critério ou descaso, vivemos em um momento em que são raros os pais dispostos a desenvolverem um diálogo positivo. Alguns, mesmo que bem intencionados, entregam os pontos e deixam as crianças e adolescentes na solidão dos tablets, iPhones e similares. Não sabem o que eles pensam e se estão prestes a sucumbir na angústia. Outros fazem opção pela linha ditatorial, com eficiência para lá de duvidosa, hein? No estilo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O olho no olho, urge exercer a ciência de ouvir, entender e criar laços afetivos para solucionar os problemas cotidianos. Cursos e auxílio no tema Como Ouvir para Seu Filho Falar e Como Falar para Seu Filho Ouvir estão disponíveis nas redes sociais. Um belo auxílio que faz diferença na educação. Música 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 Música